Abertura 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 Se você quer mais pra mim, você quer mais pra mim Se você quer mais te prioritar de olhar Eu quero amor de Deus, não aceito só metade Vou te destruir se não se perseguir Mas entrega seu coração pra ele e pra mim A nossa cara que não gosta do nosso Aquele que a gente faz o meu amor Vem ficar, a gente se amar Vou te destruir se não se perseguir Pé na parede só pra dar o movimento O livro que viaja com ele com o pé de tempo Fazer amor é só pra mim Vou te destruir se não se perseguir Vou te destruir se não se perseguir Vou te destruir se não se perseguir Vou te destruir se não se perseguir